MÚSICA 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 Bom galera, Roosevelt está aqui de novo, mais um vídeo em Monster Hunter World galera, vamo que vamo galera. O que que eu mudei no personagem? Somente o elmo, eu estou usando esse elmo aqui de inverno. Infelizmente não é o elmo que eu vou usar no jogo galera, faz parte da build, mas ainda não tenho o elmo apropriado para a minha build, ainda não consegui esse elmo ainda. Então é isso galera, vamo bora, estou com essa espada ainda aqui. Um dano de dragão, vamo que vamo, lembrando galerinha, chinelada no joinha, não esqueçam da chinelada no joinha galera. Vamo partir, para mais um monstro ai, a captura. Vamo que vamo. 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 E lá vem o bicho É o diablo galera É o diablão Vamos ver como é que essa espada Vai se sair no diablão É o diabrão É o diabrão É o diabrão Vamos ver como é que ela vai se sair A partir de agora Só tem bicho treta galera Só bicho treta Vamos ver o diabo Vamos ver como é que vai se sair E vamos lá Vamos que vamos E começou Já veio já Eita nois Pegou no... Negocinho do rabo do verde Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou E aí garoto Quebrou Já se foi um chifre Morreu tudo Eita nois Errou tudo Meu filho Sai Sai que errei tudo Sai que errei tudo Ali Dá uma poçãozinha aqui Quebrou o chefe Pensei que não fosse conseguir Quebrar com essa espada Nada mais Opa Falta o outro Falta o outro Galera Sai da frente Gnomo Oh bicho chato Mano Na minha frente Só pra atrapalhar Oh bichinho chato Tá um bicho aqui Atrapalhando Vem pra cá Bicho Vem pra cá Bichão Oh bichinho chato Rapaz O bicho me atrapalhou Ali Vem filho De uma erva Vem Vem pra cá O bicho me travou Muito longe Espero chegar pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu não sei o que é, eu não sei. Opa, correu, hora de afiar a arma, é até que a arma tá saindo bem galera, até que ela tá saindo bem, não tá muito lenta não, até que ela tá saindo bem, vamos lá, vamos atrás. Consegui quebrar um dos chifres já do bicho. Sentiu hein, sentiu ai. Opa, ei doidão, tu vem pra onde? Quebrei dois chifres, sorriu os golpes, tudo bem, quebrei dois chifres. Tomei, puxa, não tomei por sorte. Ah, agora eu tomo, agora eu tomo, ele entrou dentro da terra. Vai, toma um negocinho aqui, a gente tô... Ah, seu rabinho. Ô rabinho, olha quanto meu negócio. O rabinho dele vai me dar um tapa. Sai fora daí rapaz. Sai fora daí rapaz. Sai fora daí rapaz. Esses bichinhos aqui me atrapalha, hein. Me atrapalha bicho. Vocês são danados. Pegou, pegou. Ó. Lavar ele de novo na areia. Cuidado que ele chega aqui. Peguei. 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 Troца. Peguei. Peguei. Já pegou 112 ali. Vamos que vamos, galera. Até que a arma tá saindo boa essa espada, galera. Vamos lá. Voltou lá pra casinha dele. Tá interessante, tá interessante. Cadê ele? Ah, ele tá aqui? Não, ué. Cadê você, bichão? Ué, ele tá aqui ainda? Ô, eu tô crento que ele veio pra cá. Eu jogava muito... Puxa vida. Ele tá aqui na areia. Ele veio pra quê? Ah, ele tá aqui, o safado. Vem, bichão. Tá ali, galera. Tá aqui. Eu acho que eu não vou atingir o bicho. Eu que fui atingido. Tá, então vamos levar uma porção antes que tu morra aí, cara. Pegou bem, hein? Pegou bem, mas eu vou ser atingido de novo. Tudo bem. Só me regrupar. Pegou bem, pegou bem ali, aí. Vem, bichão. Parou. Parou, meu filho? Parou agora? Parou agora? Parou. Demorou muito, demorou muito Opa Vem bicho Vem pra cá, vem pra cá Eu vou de novo Sei que eu vou tomar, mas ele também tomou Eu não tomei não Tá toda hora andando na areia É chato, né Tomou, tomou, bicho Nossa, chegou nem lá Oba Ih, pegou Pegou ali, né Ui, ui, ui Tirou minha 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 ataque Pronto Galera, já tá Já no papo Até que não foi tão difícil Eu pensei que fosse ser mais difícil Né Pensei que fosse demorar mais Mas Não foi demorado Agora é só Dar mais uma pancada Só pra ele deixar Só mais uma pancadinha Se não me engano Duas Pronto Deu na cara Deu na cara Deu na cara Agora é só pegar É só capturar É só capturar Galera Só capturar Pronto É, eu vou continuar com essa espada Eu pensei que ela Não fosse dar conta Mas Né Deu conta do diabrão Diabrete Aí Pronto Galera Mais um monstro Capturado No jogo Monster Ante Wolt É isso aí Galerinha É isso aí É isso aí Pronto É isso aí Feito Valeu galerinha E até o próximo vídeo Fui